Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar uma receita oriental. É uma conserva de pepino, pepino japonês ou pepino de conserva, né? No mercado tá escrito pepino de conserva. Facinho, poucos ingredientes. Vocês estão vendo a pimenta que eu colhi no início do vídeo lá do meu quintal? Dedo de moça. Poucos ingredientes, tá bom? Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe um like, se inscreva aqui no meu canal e deixe um comentário sobre a receita, o modo de explicar, tá bom? Então bora para os ingredientes e o preparo? A pimenta, ó, já ficou vermelha essa, essa. Olha aqui embaixo. Aí eu vou colher essa que tá mais vermelhinha. Pra fazer uma conserva de pepino à moda japonesa. Aqui eu tenho seis unidades de pepino de conserva, né? A gente tira as pontas e corta em quatro. Aqui eu tenho um quarto de óleo de gergelim, uma colher de sopa de sal, um dente de alho e a pimenta que vocês viram colher lá. Tirei a semente. Meia xícara de shoyu, que a gente vai deixar em conserva isso aqui. Meia xícara de vinagre, esse aqui é meu, é de álcool, pode ser vinagre de arroz, que ele é mais neutro. O vinagre que você tiver em casa, de maçã. E meia xícara, bem assim, na medida mesmo de açúcar, tá? Não é nem mais nem menos. Aí o que a gente faz com o pepino? Tira a ponta. E corta em quatro. Mais ou menos assim, do esse tamanho, ó. Um, quatro pedaços. E depois a gente vai cortar todos eles. Depois que cortar tudo assim, a gente corta em tiras, ó. Cada pedaço desse a gente fatia em tiras. Mais ou menos três pedaços assim. Tá? Tira as pontas. E um quarto. Aí cada quatro, em tiras. Corta no meio. E corta em tiras. Aí fazendo assim com todos, tá? Cortei tudo. Ficou assim. Em tiras. Deixa eu deixar o óleo aqui. Aí o sal, a gente vai polvilhar pra desidratar o pepino. Vai massageando aqui assim. E vamos deixar descansar pra soltar o caldinho por meia hora. Assim que faz a conserva, né? É o sal que desidrata. E massageia bem. Pra ela soltar a água, tá? E fica crocante. Deixa o sal envolver bem. Vai murchando, tá? Enquanto isso, com o vidro esterilizado pra conserva. Eu vou cortar essa pimenta um pouco mais em tira. A pimenta aqui, ó. Que eu colhi. Então, uma pimenta vai ficar em quatro tiras assim, ó. Aí, aqui no vidro, eu vou colocar a meia xícara de shoyu. Meia xícara de vinagre. O açúcar. O alho. E as pimentas. Uma só, mas ficou em quatro. Ah, sim. O óleo de gergelim. O óleo de gergelim. Acha em qualquer supermercado, tá? Óleo de gergelim torrado. Ele dá mais essência. Isso aqui vai ficar. Depois, com o pepino aqui dentro, na geladeira. E a gente não lava o pepino, viu? O sal é desse da conserva mesmo. Logo, logo ele murcha. Esperar soltar a água. Aí, a gente escorre assim, né? A água e põe no vidro. E já tá pronta a conserva. Ó, pode fazer assim, ó. Chacoalhar pra ficar igual. Mexer igual. Bom, já se passar uns 20 minutos. Aí, a gente escorre essa água. Aqui o sal desidrata o pepino, né? Solta bastante líquido. Aí, no vidro, vamos colocar os pepinos. Procurar deixar os pepinos nesse caldo. Vai empurrando assim. Se não couber tudo, a gente usa como salada mesmo, Luís. Põe tomate, nesse que sobrou da bacia. Aqui tem que deixar ele no muro. Vai apertando assim, pra ele ficar dentro do muro. Ou se você quer fazer toda essa quantia, dobra a medida que eu dei, tá? Eu não vou fazer tudo em conserva, não. Aqui, como é só um casal, não consome tanto assim. Família grande é bom, né? Porque ele dura bastante na geladeira. Com o vidro bem esterilizado, tampado na geladeira, pegando com um talhar seco, né? Ele dura mais ou menos uns 15 dias, tá? Então, vocês entenderam, né? Se vocês quiserem fazer o vidro todo, dobra o volume de chonho, vinagre, açúcar, dobra tudo. Eu vou deixar assim, meio vidro, e esse a gente vai comendo como salada com tomate. Aí posso fazer num outro vidro, a mesma medida desse, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. Aí ele vai pegando o gosto do alho, né? Que eu já mexi aqui, a pimenta. E pimenta de dedo de moça é a gosto, tá? Quem quiser pôr mais. Mas a mais vermelhinha do pé era essa pequena aqui. Olha, ficou assim. E vai consumindo, deixa na geladeira, vai consumindo. Agora eu vou tirar uma foto pra capa do vídeo. Então, galera, depois que coloquei no vidro, né? Aí eu deixei uma parte, ó, colhi outra pimenta pra enfeitar pra foto. E esse aqui é a dica de hoje. Eu vou provar um. Ele não pegou ainda o tempero, né? Porque acabei de fazer. Mas é assim mesmo. Eu vou provar. Olha, acabou o armazenamento do vídeo. Ele cortou o vídeo. Eu vou provar. Muito bom, pessoal. Faço aí em casa que é fácil. Eu gostei. E espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, viu? Até a próxima, galera. Tchau! Tchau!